As comissões permanentes são formadas por deputados que analisam os projetos de lei antes da votação em plenário na Assembleia Legislativa. Nesses grupos, os parlamentares podem propor emendas, debater as propostas com a sociedade e avaliar se as iniciativas estão de acordo com a Constituição. A Alesc tem 21 comissões dedicadas a temas como saúde, educação e segurança. Assembleia Legislativa. Presente na sua vida. Legenda Adriana Zanotto